Como sempre, no primeiro bloco, a gente começa falando da operação policial, do setor policial. E a Polícia Rodoviária Federal fechou o balanço da Operação Corpus Christi em 2022. De acordo com a cooperação, não houve nenhuma morte nas rodovias federais que cortam a região aqui, a Costa Leste, a BR-262 e a BR-158. Quem traz outros detalhes sobre o trabalho realizado pela Polícia Rodoviária Federal. Inclusive, já quero desejar boas-vindas. Hoje nós temos bastante coisas novas, hein? Está aí, Henrique Neto. Aqui na Delegacia Regional da Polícia Rodoviária Federal, eu falo com o Torres. Ele é o chefe da delegacia que vai falar para a gente o resultado da Operação Corpus Christi. Como foi a operação e foi satisfatória? Foi dentro do esperado. Nós não tivemos nenhum acidente durante a operação, que foi algo inédito, que ocorreu aqui durante os feriados. Houve várias apreensões, né? Tivemos apreensões de cocaína, apreensões de indivíduos que estavam com mandado de prisão. E demos apoio aos usuários, realizado palestras também nesse período. E o objetivo foi alcançado que tivemos um feriado sem mortes, sem acidentes. Infelizmente, quatro pessoas acabaram excedendo na bebida e foram tomadas providências cabíveis em relação a elas, duas delas sendo presas, inclusive. Além dessas modalidades, qual foi o foco principal da operação esse ano? Olha, nós focamos nos pontos de maiores índices de acidente. Foi feito levantamento. As viaturas aumentamos o efetivo em alguns dias. E mais de 100% efetivo nos locais onde tinha acidente. E nós conseguimos alcançar o propósito, né? Que era evitar que acidentes ocorressem. E foi alcançada aí a meta proposta no planejamento aqui da delegacia. Durante a abordagem aos motoristas, foi passado o que tipo de orientação? Olha, nós sempre orientamos tanto na questão da segurança das pessoas que estão dentro do veículo. Também na importância de estarem atentos ao trânsito, né? Nós temos alguns trechos bons na rodovia, alguns não tão bons assim, né? Então, é necessário uma atenção redobrada para que não venha trazer prejuízo ali durante a sua viagem. A esse número zero de acidente com vítimas fatais, o senhor atribui ao quê? Olha, o ano passado nós tivemos três acidentes, inclusive um com morte. Embora tivesse um período de pandemia, estava mais tranquilo. Esse ano, eu acho que foi uma maior conscientização que nós estamos tendo com os usuários. E também o aumento da fiscalização foi um dos objetivos que houve essa redução aí dos acidentes. E nós esperamos manter essas metas nas próximas que puderem, que vão estar pela frente aí durante esse ano. Como é que o senhor observa que a população está recebendo esse tipo de orientação? Olha, muitos elogios pelos usuários, pela população. Inclusive, nós estamos até, não atuando somente na rodovia, mas também em palestra, em escolas, em empresas. Nós temos alcançado aí esse público que tem nos auxiliado, tem contribuído aí para a conscientização de um trânsito seguro, numa redução de acidentes. Conscientização é a palavra? É a palavra. E colocar em prática, né, aquilo que tem sido ali instruído, repassado. Com certeza, as viagens serão tranquilas para toda a família. Esse é o Torres, chefe aqui da Delegacia Regional da Polícia Rodoviária Federal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.